E olha quem tá pedindo referência Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Eu vou deixar que eu te dê Ai papai Mas sempre eu vou dar o rio O povo fortalado Quer refletir Ai papai Mas sempre eu vou dar o rio O povo fortalado Quer refletir Ai papai Mas sempre Mas sempre Te avisei que ia ser uma vez Comprometendo não se apaixonar E olha quem tá pedindo referência Afogou no chá Uma hora dessa Tá me ligando procurando Tá doidinho pra quebrar tua promessa Não tem juramento do chá Não tem juramento do peitinho que exista Almas cantadas dessa Te avisei pra não brincar Eu quero ver tu esquecer Eu quero ver tu esquecer depois do chá Que eu te dê Ai papai Mas sempre eu vou dar o rio O povo fortalado Eu quero ver tu esquecer Ai papai Mas sempre eu vou dar o rio Eu quero ver tu esquecer Eu quero ver tu esquecer E aí